Música Estância climática de Analandia, o lugar perfeito para os amantes da natureza. O Morro do Cuscuzeiro, uma formação rochosa ideal para a escalada esportiva. E o Morro do Camelo, para contemplar a vista da cidade. Cachoeira do Salto Major Levi, com uma queda d'água de 25 metros e rara beleza. Suas águas vêm da nascente do rio Corumbataí. Cachoeira do Escorrega, pequenas cascatas, camping e restaurante. Cachoeira da Bocaina, apreciada pelos praticantes de cachoeirismo. Com 55 metros de altura. O Cânion do Feijão, uma impressionante queda d'água de 30 metros, sem tocar a rocha. Igreja de Santa Ana, a padroeira da cidade, fica na Praça dos Expedicionários. É um patrimônio histórico preservado e possui belas imagens sacras. A estação ferroviária Anápolis, ainda com o nome antigo da cidade e o vagão da Maria Fumaça. Amém. Amém.